O vídeo mais esperado do canal, hoje a gente vai falar sobre o Clube Livelo, que é um clube onde você pode acumular milhas para depois viajar, trocar por hotel, por produtos ou até mesmo fazer uma renda extra. E se esse assunto te interessa, já clica muito aqui no botão de like para ajudar esse vídeo chegar para mais pessoas. Já aproveita também e compartilha com a pessoa que vai acumular muitas milhas para viajar com você. Sem enrolação, já vamos aqui mostrar na tela como que você faz para participar de um Clube Livelo, qual o plano melhor para você, ideal para sua estratégia. Vamos ver tudo aqui, passo a passo, tim-tim por tim-tim. Bora lá? Então aqui, você vai abrir o Google e vai digitar Livelo. Digitou Livelo, você pode entrar aqui no primeiro mesmo, Livelo, programa de pontos Livelo, e aí ele já vai abrir aqui para você o site da Livelo. Então vem aqui em Clube Livelo, aqui no seu cantinho direito, Clube Livelo, clica, vai abrir já aqui a página do Clube, vamos descer um pouquinho a página. Olha lá, o que é Clube Livelo? Clube Livelo é um programa de assinatura mensal para você ganhar pontos todos os meses e ter acesso a diversos benefícios para aproveitar em todos os momentos da sua vida, como ofertas exclusivas e descontos especiais. Olha os benefícios que todo assinante Livelo, independente do Clube que você assinar, você vai ter 10% off na troca de pontos ou produtos. Então vamos supor que você não é um cliente Livelo. Se você fosse trocar um produto aí, vale mil pontos. Se você é um assinante, você vai ganhar 10% de desconto. Aqui o segundo, pontos bônus e vouchers de descontos por tempo de clube. Então conforme vai passando aí o tempo que você tem de clube, você vai ganhando direito algumas coisas, como comprar pontos mais barato, poder reservar passagens com desconto, alguns descontos bem legais que eles vão fazendo tipo campanhas aí no decorrer do ano. Mais benefícios e descontos que variam de acordo com o plano escolhido. Então alguns outros tipos de benefícios que você vai ter de acordo com o seu plano. Claro que de acordo quanto mais caro for o seu plano, mais benefícios você vai tendo aí. Pontos do clube todo mês que não inspiram. Então se você não sabe, tem uma validade para você usar esses pontos. Se você participa do clube, ele não inspira, ele não some, mas pode usar quando você quiser. Mas tem uma pegadinha aí que eu vou falar mais para frente. Bonificação e transferência de pontos para companhias aéreas. O que que é essa bonificação? Gente, isso é muito interessante. Sempre tem algumas promoções, como por exemplo, eu tenho aqui, eu participo do clube Livelo, eu tenho os meus pontos da Livelo e eu quero mandar para azul. E aí às vezes eles até dobram meus pontos por eu ser assinante. E se eu não fosse assinante, eles me dariam, por exemplo, 50% de pontos a mais. Sendo que por eu ser assinante, eles me dão 100% de pontos a mais. Então algumas coisinhas assim. Explicando melhor, vamos supor, eu tenho mil pontos, eu vou transferir para a sua companhia. E aí por eu ser cliente do clube, ele transfere 2 mil pontos. Se eu não for cliente, ele transfere 1.500 pontos. Mas isso somente em épocas de campanhas, tá? Em épocas promocionais. Não é no dia a dia. Ah, eu quero transferir os meus pontos hoje e vai dobrar. Não. É em épocas de campanhas. Só que aí por você ser um assinante, o seu número de transferência é maior do que a pessoa que não é assinante. Mas isso somente em épocas de campanhas. No dia a dia, transfere normal. Você tem mil, transfere mil. Isso independente se você é do clube ou não. Ganhe mais pontos ao comprar em lojas com as suas parceiras da Livelo. A Livelo, ela tem algumas lojas parceiras que você pode comprar lá, por exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza, ponto. E aí se você comprando nessas lojas, você recebe um descontinho aí. Tanto em milhas, você pode comprar com milhas e pagar mais barato, ou pode comprar em dinheiro também e receber mais milhas para você acumular. 40% off na compra de pontos para você você ou para um amigo. Então quando você vai comprar pontos por você ser um assinante, você tem esse 40% de desconto que uma pessoa que não é do clube não teria. Então vamos conhecer as opções de plano agora. Ó, aqui a gente tem as opções clássicas, plus, super, mega e top. E cada um tem um valor e também claro que cada um tem aí uma coisa melhor conforme vai melhorando o plano vai melhorando aí né, a assinatura. Mas assim gente, deixa eu falar uma coisa em relação ao valor do plano. Se quem me acompanha aqui sabe que eu falo sempre que o máximo que você deve pagar nas milhas são 20 reais. Mais do que isso é caro, não compensa. E aí você olha aqui, o nosso plano mais barato é 41,90 e não não muda muito para o plano lá, o último ó. 799,90 dividido por mil pontos, vamos ver quanto que sai o milheiro. 799,90 dividido por... sai 39,99. Então veja que não muda muito para 41,90, não muda, não muda aí 1,91 centavos. Praticamente nada. Então vale a pena ou não assinar né, nesse preço. Eu diria que às vezes você não compra as milhas só pelas milhas, tipo só pela, ah eu vou ter x milhas no fim do mês, x milhas no fim do ano. Mas sim pelos benefícios que ela te traz, porque a assinatura do clube é só uma das formas de que você conseguir as milhas. Mas então compensa ou não assinar se o valor do milheiro tem que pagar no máximo 20 reais. Calma que eu vou explicar para você se vale ou não a pena. Primeiro vamos ver aqui por detalhe cada clube e aí eu te falo se vale a pena ou não assinar por esse valor de 41,90. Então olha aqui ó, primeiro o classic. Vamos clicar em salvar mais, aqui ó. Ele vai te dar mil pontos por mês por 41,90, esse é o preço do mineiro. Então todo mês ele vai descontar a recorrente do seu cartão de crédito. Ele não desconta de uma vez só tá, ele vai descontando mês por mês. 12% off em transferência de pontos pontos entre contas. Então aí eu quero transferir os meus pontos para outra pessoa, para outra conta Livelo. Eu tenho 12% de desconto. Mas gente, não indico, tá? Não vale a pena. Até 10% off na troca de pontos ou produtos, né? Que a gente já tinha visto ali em cima que tem um desconto. 20% em determinadas coleções de produtos exclusivos para trocas também. 30% em renovação de pontos inspirados. Então se o seu ponto venceu, você tem esse 30% de desconto para reativar. Que é outra coisa que geralmente também não compensa. E lembra que eu falei que lá nos pontos que não inspiram tinha uma pegadinha? Por que que tinha uma pegadinha? Porque na verdade não é simplesmente você assinar que os seus pontos não vão inspirar. Você tem que pagar uma taxinha por isso. E aí você tem que, ó, opcional, tá vendo aqui? Opcional pontos que não inspiram. Então se você aceitar esse opcional, pagar o valor a mais, os seus pontos não vão inspirar. Eu acho que o único clube que, o único aqui dos planos, dos clubes, que te dão direito sem ter que pagar um valor adicional para os pontos não inspirar, é o clube top. Eu vou abrir todos aqui para a gente ver, mas se não me engano é o clube top. E os outros você tem que pagar essa taxinha opcional. Se você não pagar, quanto tempo dura os seus pontos? Gente, dura dois anos. Eu acho que dois anos é um tempo legal, né? Porque ninguém vai ficar acumulando milhas dois anos sem viajar, sem vender, sem fazer nada, né? Então eu acho que dois anos é um prazo legal. Não tem necessidade aí de você pagar esse valor para os pontos não inspirar, ao meu ver. Mas aí fica a seu critério. Vamos abrir aqui, ó, Clube Plus. Não tem diferença do outro. A única diferença é que você paga R$123,90 por 3 mil milhas, mas os outros benefícios são todos iguais. O super você recebe R$7 mil milhas e paga R$289,90. Aí muda um pouquinho aqui, ó, no 15% off. Aqui embaixo 25% off em determinadas coleções. Também não muda muita coisa, gente. Isso são coisas assim não muito relevantes, essas bonificações aqui. O Clube Mega, paga 12 mil milhas e você paga R$489,90. Também muda aqui, ó, aqui o 35% off em renovação de pontos, que eu já falei que não vale a pena, então não muda muita coisa. E o top, olha lá, o top pontos que não inspiram. Mas o top é R$20 mil por mês. Gente, isso aqui é para quem viaja muito, viu? R$20 mil milhas e você paga R$799,90. E aí ele também aumenta aqui 40% off em pontos, em renovação de pontos inspirados, o que se você está participando dele não faz muito sentido. Na troca de pontos por produtos, continua 10. Não tem muitas mudanças significativas. Então, a primeira coisa é se verificar aí, na hora de assinar. Em relação a valores, você viu que do primeiro para o último, o milheiro, o valor do milheiro não muda muito. Então, seria mais pela quantidade de pontos mesmo que você precisa. Você é que tipo de viajante? Você viaja uma vez por ano, duas vezes por ano? Então, de acordo com o tanto que você viaja, é o tanto de milhas que você vai precisar. Por exemplo, se você viaja uma vez no ano, você não precisa assinar um ponto de 20 mil milhas por mês. No fim, você vai ter 240 mil milhas. Então, tipo, 240 mil milhas, gente, é muita coisa. Se você não é uma pessoa que viaja muito ou que não tem uma família muito grande, esse não é tão viável para você. mas vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Eu coloquei aqui um pouquinho mais para baixo para a gente ver o valor para quem quer assinar essa opção de pontos que não inspiram. Então, R$12,90 por mês no primeiro, R$9,90 no segundo, R$4,90 no outro e R$2,90 mensais aqui no outro. Então, é uma taxinha pequena, mas vai de acordo com o que você está pensando. Se você acha que dois anos aí você não vai viajar, não sei, né? Se você está assinando um clube, eu acredito que você queira viajar. Então, não tem a necessidade desses pontos que não inspiram. Vamos descer mais aqui a página e ver os mais benefícios que tem. Ó, quanto mais tempo você completar de clube como assinante do Clube Livelo, mais benefícios você ganha. O que que é isso? A Livelo, ela vai te liberando pontos para você. Primeiro, pontos para você comprar. Então, para uma pessoa que não assina o clube, os pontos custam hoje R$70,00 no mineiro. Gente, se eu falei que R$40,00 já estava caro, imagina R$70,00. Pois é, só que aí conforme você vai pagando o clube todo mês, você vai ganhando esse benefício de poder comprar pontos mais barato, além dos que você já está comprando ali no clube. Então, vamos supor que eu tenho o clássico lá, o mais basicão de R$41,90,00. E aí, deu quatro meses já que eu sou assinante. Ele me libera 3 mil pontos para mim comprar com 50% de desconto. Ou seja, por R$35,00, que já é mais barato do que eu estou pagando no clube. Então, legal, eu estou pagando em R$41,90,00, mas aí chega nesse quarto mês, eu posso comprar até 3 mil pontos por R$35,00. Eu acho super bacana, gente. E aí, no oitavo mês, eles já vão me liberando mais pontos e assim por diante. E conforme é o meu plano também, você tem um certo número de pontos que ele te libera para comprar. Por exemplo, se você já tem aquele plano segundo que é R$123,90,00, você já pode comprar 5 mil pontos, já pode comprar um pouquinho mais de pontos do que se você tivesse só o primeiro, que é o clássico. Se você tem o plus, você pode comprar mais, o super mais, o mega mais e o top mais ainda. E por aí vai, até aí chegar a 36 meses, que dá 3 anos, né? Isso aí, gente. E aí, chegando a esses... Além dessa bonificação, tem aqui, ó, até 100% de bonificação em pontos. É outro benefício já. 50% de pontos ao completar 2 anos. Então, ou seja, completei 2 anos de clube, ele vai me dar 50% de pontos daquele mês, tá, gente? Calma que não é desde que você começou lá, que ele vai te dar 50%. Não. Ele vai te dar 50% de bônus do mês que você tá ali pagando. E 100% de bônus a partir do terceiro ano de clube livelo. Então, se você assina aí um clube que ganha 1.000 pontos por mês, daqui 2 anos ele vai te dar mais 500 pontos e daqui 3 anos ele vai te dar mais 1.000 pontos. Parece pouco, gente, mas as milhas é assim mesmo. Ela vai virando uma bola de neve. Você começa acumulando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pega mais um pouquinho lá. Quando você vai ver, você tem muitas milhas e dá pra fazer muita coisa. E aqui nesse último também, ó, até 50% de desconto para trocar os seus pontos. E vem que tem um asterisco aqui. Vamos ver aqui embaixo o que que tá escrito. Desconto válido para trocar seus pontos por produtos da coleção especial de aniversário do clube. Então, ou seja, o que que é esse desconto? É pra você trocar por produtos que ele te indica que tá ali na coleção deles com esse desconto, tá? Não é pra você trocar por viagem, trocar por qualquer coisa aleatória, qualquer coisa que você queira. Não, tem os produtos certos. Às vezes pode ser vantajoso se é um produto aí que você já tava querendo. Voltando, gente, ao ponto chave desse vídeo. A resposta de milhões. Carol, 41,90 eu vou pagar no clube. Posso pagar depois com 50% de desconto, vou comprar pontos a 35 reais. Legal, mas não tá caro? Tá. Mas por que que vale a pena? Pelos benefícios de bonificação que você vai ter. Porque como eu falei lá pra você, se você é um assinante, você consegue te educar por bonificações até dobrar os seus pontos em épocas de campanha. Então vamos supor que hoje eu tenho aqui 50 mil pontos. E aí faz uma campanha pra mim trocar pra Azul ou trocar pra Smiles, que é da Gol, uma promoção de 100%. Gente, 100%, se eu tenho 50 mil, eu vou pra 100 mil. Só por eu ser assinante do clube. Então aqueles pontos que eu paguei 41,90, eles vão valer 20. Aquele ponto que eu comprei por 35 vai valer 17,50. Então assim, esse é o diferencial de você participar de um clube. Então às vezes você não precisa assinar o plano mais top que tem. Mas você assinando um plano básico que te dê benefícios, que te dê vantagens, já é muito legal. Já é o essencial pra você. Mas você tem que aguardar as épocas de campanha. E quanto que tem essas campanhas? Tem direto, tá? Não tem assim todo mês e às vezes tipo um mês é pra uma companhia, às vezes um mês é pra outra. Não é às vezes pra companhia que você quer. Então até chegar na companhia que você quer demora um pouco mais. Mas vale a pena a espera, porque o valor cai pela metade, tá? Sempre tem essas bonificações. Sempre, 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 sempre. Então vale a pena esperar e vale a pena pagar pra ter esse benefício. Porque se você não é um assinante, você não ganha. Você pode até ter alguma coisa que te dê, por exemplo, igual eu falei, às vezes uns 50%. Mas quanto mais a gente puder ganhar, melhor. Então se você quer ser um assinante do clube, hoje o Clube Livelo é um dos melhores clubes para ser assinante de milhas. Eu tenho aqui falando de outros clubes, como o Esfera, o Smiles. Vou trazer aqui pra vocês também, falando da Azul. Mas hoje em dia, o melhor plano que tem os melhores, é o melhor clube de assinatura, são os clubes da Livelo. E aí a quantidade de pontos vai variar de acordo com o seu estilo de viagem. Se você é uma pessoa que viaja muito, viaja pouco. E isso é simplesmente uma das formas de se acumular pontos. Que esse vídeo é mais específico pra gente falar se o clube vale a pena ou não. Mas se você quiser saber como fazer pra acumular pontos, outras maneiras, né? De você fazer milhas de forma orgânica. De você poder aí multiplicar muito e muito os seus pontos. Eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo. Também a minha playlist que fala sobre milhas. Tudo, tudo, tudo sobre milhas pra vocês. E claro, já se inscreve aqui no canal pra não perder nada, né? Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Espero que tenha explicado pra você um pouco sobre o Clube Livelo. Se vale a pena ou não. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.